Olá turma! Na aula de hoje vamos dar continuidade ao conteúdo iniciado na aula passada. Com o que você aprendeu na sua aula passada, faça uma tabela o mais parecido possível com a minha. Você não precisa abrir aquela tabela anterior, você pode abrir uma tabela nova. Pause para copiar a tabela se for necessário. Agora, vamos utilizar o nosso operador de comparação igual para iniciar uma operação matemática. Para isso, você deve digitar na célula F2 o sinal de igual. O sinal de igual informa para a sua planilha que você vai começar uma operação matemática. Nós vamos fazer a seguinte operação. Multiplicar o conteúdo desta célula, ou seja, o conteúdo da célula D2. D2, portanto vamos digitar D2, com o conteúdo da célula E2. Por ser uma multiplicação, você vai precisar usar o operador de multiplicação, o asterisco. E então, digitar o endereço da sua célula. Depois, basta apertar o Enter. Quando você clicar na sua célula, você vai perceber que lá, embora esteja escrito o resultado da multiplicação, aqui na barra de fórmulas vai aparecer a fórmula que você utilizou. Existe outra maneira de fazer esta mesma operação. Vamos tentar agora com a divisão? Basta clicar, começar digitando o igual, que é o nosso operador de comparação. Depois, clicar na célula que você quer fazer a operação. Clicar no seu operador, nesse caso, o operador de divisão. Que é a barra. E depois, clicar na sua próxima célula. No fim, você sempre deve apertar o Enter. Pronto, agora temos uma divisão. Além do resultado aqui, se você clicar na célula, aqui em cima, na barra de fórmulas, você vai ver qual operação foi feita. Agora, na célula H₂, nós vamos fazer uma soma. E aqui, na I₂, nós vamos fazer uma subtração. Agora que você já entendeu, faça todas as outras células que faltam sozinho. Para que um único texto ocupe duas células ao mesmo tempo, você deve selecionar as duas células que deseja e apertar em Mesclar. Com todos os seus cálculos prontos, e não é para copiar, e sim fazer sozinho cálculo a cálculo. Vamos entender o que acontece quando nós utilizamos mais de uma operação por vez. Por padrão, a matemática faz sempre a divisão ou a multiplicação antes da soma ou da subtração. Por isso, eu vou fazer um cálculo aqui com vocês, na célula D9. Começando com o nosso operador de comparação igual, vou selecionar a célula D6, que equivale ao número 1. Depois, eu vou utilizar o operador de adição, que é o mais. Novamente, eu vou escolher a célula D6, pois você pode utilizar mais de uma vez a mesma célula para uma operação. Nesse caso, nós estamos fazendo 1 mais 1, que deveria resultar em 2. Porém, eu vou fazer uma divisão. Utilizando o operador de divisão, a barra. E vou dividir pelo número 2, que está na célula E6. Você deve acreditar que 1 mais 1 dividido por 2 resulta em 1. Porém, quando eu apertar Enter, o resultado será diferente do esperado, pois, primeiro ele fez a divisão, portanto, dividiu 1 por 2, gerando o resultado que é 1,5, e depois ele somou 1,5 ao número 1. Por isso, o resultado atual é 1,5. Mas se você quisesse obter o resultado 1, isso seria possível da seguinte maneira. Vamos iniciar com o operador de comparação igual. Vamos utilizar o parêntese. Depois, vamos selecionar a célula D6, que equivale ao número 1, mais D6, que equivale ao número 1. Vamos fechar o parêntese. E, então, vamos utilizar o nosso operador de divisão, a barra, para dividir pela célula E6, que equivale a 2. E vamos apertar o Enter. Todas as vezes que nós utilizamos os parênteses, nós estamos dizendo para o Excel que ele deve fazer primeiro uma operação e depois outra. Nesse caso, ele fez primeiro a operação de adição. Ele somou 1 mais 1. E depois de somar 1 mais 1, ele dividiu por 2, resultando, como esperado, em 1. Agora, vamos fazer a soma com divisão aqui na célula D9, utilizando esses valores aqui. Eu vou apagar e vou fazer junto com vocês. Igual D2 mais D2 barra E2. E aqui do lado, nós iremos apagar e fazer igual abre parêntese D2 mais D2 fecha parêntese barra E2. Para observar como sempre serão resultados distintos, faça as próximas células. Aqui, D2. Aqui, D3. Aqui, na célula D11, D4. Aqui, na célula D12, D5. E aqui, na célula D13, D6. D6. Não copie. Faça você mesmo cada cálculo. É muito importante para o seu desenvolvimento. Você não precisa utilizar as mesmas cores na sua tabela. Você pode utilizar apenas os mesmos dados. Para mudar as cores da sua tabela ou colocar cores nela, você deve utilizar, para pintar o fundo das células, a ferramenta Preencher com Cor, que tem esse formato de baldinho. Basta selecionar as células que deseja alterar a cor e escolher a nova cor aqui. Para mudar a cor que está na letra, assim como você fazia no Word, basta vir na ferramenta Cor da Fonte e escolher a nova cor que você deseja colocar. Para essa aula não ficar muito longa, vamos finalizá-la com algumas atividades de fixação. Pause o vídeo e anote as questões que deve fazer hoje. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho